A palavra ao meu colega, ao doutor Miguel Carrinho. Miguel, bom dia. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esta sessão de lançamento do Projeto Aquifer. O meu nome é Miguel Carrinho, como o João já disse, trabalho na Águas do Ribatejo e integro esta equipa do Projeto Aquifer. Primeiro, gostaria desde já de agradecer a todos, quer oradores, quer participantes, o facto de se terem juntado a nós nesta sessão. Um cumprimento especial para os nossos colegas espanhóis e franceses. Portanto, buenos dias, companheiros e bonjour. Para eles será um pouco mais difícil, porque esta sessão decorrerá naturalmente em português, o que para eles será mais difícil de acompanhar, mas bom, vamos trabalhar assim. Bom, então, temos hoje esta conferência de lançamento do Projeto Aquifer. Temos um programa para as próximas duas horas, que começará exatamente com esta abertura da sessão, onde teremos a oportunidade de ouvir, portanto, mais breves palavras dos representantes máximos, dos três parceiros nacionais deste projeto, que são, para além da Águas do Ribatejo, o Instituto Superior de Agronomia e a Parceria Portuguesa para a Água. Depois teremos uma apresentação do projeto, falando dos seus objetivos, as suas principais atividades e também os resultados esperados, que será levado a cá pela minha colega Cláudia, Cláudia Cordovil, do Instituto Superior de Agronomia. E no final dessa apresentação teremos espaço para duas ou três questões que eventualmente possam surgir. E seguidamente teremos uma mesa redonda subordinada ao tema, a importância das águas subterrâneas e desafios à sua gestão em contexto de escassez hídrica. Portanto, esta mesa redonda será moderada pelo João Simão Pires e teremos um painel de oradores, portanto, de excelência, pelo que estou certo que será certamente um momento muito interessante e um debate muito interessante. Vou pedir a todos, e aproveitando até este ruído de fundo, para que possamos gerir esta sessão de uma forma tranquila e que a mensagem passe e que seja mais profícuo para todos, portanto, pedir para manterem os vossos microfones desativados, se quiserem intervir, preferencialmente fazê-lo com recurso ao bate-papo, portanto ao chat, e se for o caso então utilizar também o sinal de levantar a mãozinha para poder intervir. Mas efetivamente pedir-vos um esforço para manter os micros desativados, porque senão são muitas pessoas e torna mais difícil passar a mensagem. Bom, sem perder mais tempo, apresentar então apenas os intervenientes nesta sessão de abertura, em que temos o gosto de contar com Francisco Oliveira, que é o Presidente do Conselho de Administração de Águas do Ribatejo, António Guerreiro de Brito, que é o Presidente do Instituto Superior de Agronomia, e José Saldanha Matos, que é o Presidente da Parceria Portuguesa para a Água. E, portanto, desde já agradecer-vos aos três, também um cumprimento especial por se terem juntado a nós, e passaria já a palavra ao Presidente Francisco Oliveira para nos dirigir aos participantes. Sr. Presidente. Obrigado. Não estamos a ouvir, Presidente. Presidente Francisco, não estamos a ouvir. Eu confesso que não estou a encontrar aqui na lista de participantes. Ele já esteve ligado, não sei se teve algum problema, entretanto, e teve que desligar. Então, começávamos com o professor Guerreiro de Brito, e depois voltávamos a ele no final. Miguel, ele saiu e voltou a entrar, estava na sala de espera, eu já dei entrada. Muito obrigado. Estou de volta. Peço imensa desculpa. Houve aqui uma falha e saí e voltei a entrar. E foi este, também. Ora bem, então, queria cumprimentar-vos a todos, em primeira instância, e enaltecer esta iniciativa da participação neste projeto da AQIFER e, obviamente, salientar aquilo que é a importância das várias entidades participantes. Desde logo, entidades gestoras, mas também associações de agricultores, universidades, enfim, um conjunto de parceiros que é muito importante para a discussão destes temas neste modelo e neste formato que nós agora utilizamos com maior frequência, tendo em conta a circunstância que estamos a viver de saúde pública. Este tema é, sobretudo, muito atual, atual no contexto mundial, onde nós todos temos presente aquilo que são os problemas associados às componentes das alterações climáticas e àquilo que é a preservação de um recurso fundamental que é a água. Tanto mais que a entidade Águas do Ribatejo, que é a entidade gestora para um conjunto de sete municípios, está localizada numa zona que tem, de facto, uma preeminência muito grande na componente agrícola. E, portanto, mais de 85% daquilo que são os recursos que nós distribuímos enquanto água potável para os nossos consumidores são com base na extração dos aquipres, ou seja, são águas subterrâneas e nesta região, obviamente, sendo uma região agrícola, há uma grande competição também com a componente agrícola de regadil. E, portanto, é muito importante que estes projetos possam envolver estes conjuntos de parceiros, mas possam, sobretudo, trazer um conjunto de dados que resultam daquilo que é a investigação que performa para nós podermos melhorar e, de certa forma, enquadrar estes componentes da investigação naquilo que é a gestão por parte destas entidades. E, portanto, desde já, obviamente, saudar a todos aqueles que estão aqui a participar neste seminário, saudar esta iniciativa, até porque ela, como já foi dito também, congrega um conjunto de outros parceiros internacionais e é componente do enriquecimento daquilo que resulta destas parcerias, é fundamental para todos nós, para podermos traçar o futuro. Bem sabemos que o futuro do mundo, mas o futuro, sobretudo, daqueles que estão aqui hoje, depende muito deste recurso que é fundamental. Depende da forma como gerimos, depende da forma como monitorizamos o sistema, depende da forma como conseguimos também, culturalmente, passar para as nossas populações a importância deste recurso. E, permitam-me só dizer isto, que hoje em dia vivem-se períodos e momentos atribulados, até face àquilo que é a pandemia que nos assola a todos, numa componente mundial, e este período, obviamente, que leva-nos também a refletir e a pensar na água com a sua importância que tem para os seres vivos. E, portanto, desde logo, tudo o que resulte de uma componente de investigação materializada nas universidades, nos investigadores, naqueles que são, no fundo, que têm esta sabiência para que nós todos possamos utilizar este recurso da melhor forma e utilizá-lo da forma mais eficiente, é tão mais importante. Portanto, queria, obviamente, sem-me alongar muito, terminar, desejando a todos vós que esta sessão seja profícua naquilo que é a troca de conhecimentos, naquilo que é a parceria entre todos, mas que ela não se fique por aqui, ou seja, que este projeto permita que nós possamos enriquecer não só o conhecimento, mas com base científica de atuação, por forma a que possamos também melhorar a nossa capacidade de interagir com estes sistemas que são importantes e que têm a ver com a água potável para consumo humano, que é um bem tão escasso como todos nós sabemos, e que faça um conjunto de circunstâncias climáticas, cada vez mais as águas subterrâneas vão sendo mais escassas e vai sendo necessário captar águas a mais profundidade e águas essas que têm também outros problemas associados em função do subsolo onde nós as captamos. Um abraço muito grande, um cumprimento a todos os intervenientes e aos parceiros, uma boa sessão de trabalho para todos vós e parabéns por esta iniciativa que de facto tem um conjunto para já de 111 participantes, o que é extraordinário. Portanto, os meus parabéns e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passaria então a palavra ao António Guerreiro Brito. António, por favor. Obrigado, Miguel. Bom, antes de mais eu também gostava de dar bons dias a todos, a todos aqueles que estão a assistir e dizer alguns agradecimentos também à PPA, porque organizou em colaboração com todas as outras entidades este evento e aos restantes parceiros que estão aqui presentes, a passar também pelas águas do Ribatejo e a terceira intervenção do Sr. Presidente Francisco Oliveira e dizer-lhes que o Isa está, obviamente, por intermédio da professora Cláudia Corleville, muito motivado para este projeto. Eu ontem tinha que confessar que revi um filme que eu gosto muito, que é um filme do Sérgio León, que é O Bom, O Mal e o Vilão. Eu não sei se vocês já viram este filme, se não viram o recomendo, que vejam, mas fiquei a pensar que nesta questão das águas subterrâneas, para ver se temos a noção que o bom somos todos nós, nós somos todos bons, naturalmente, o mau, se calhar, talvez, nos agricultores, e o vilão da contaminação das águas subterrâneas, do que elas têm com nitratos e com outros poentes emergentes. Mas eu creio que este filme precisa de ser revisitado. Eu creio que este filme precisa de ser alterado e creio que este projeto pode ajudar no sentido de alterar o conceito que temos. Os problemas existem, mas a contaminação com nitratos e com outros poentes, por exemplo, pesticidas, nomeadamente, não é um anátoma que tenhamos que seguir. É por isso que eu acredito muito num projeto colaborativo como este, com os colegas de França, com os colegas de Espanha, no sentido de partilhar um conhecimento e desenvolver estas ferramentas de gestão de equívocos. Eu, parece-me que estas ferramentas ainda estão na prática, num estado relativamente incipiente na sua transposição para a realidade. Não é que elas não existam nas universidades, existem com certeza, todos nós conhecemos ótimos modelos matemáticos para a exploração de equívocos, mas depois, na prática, eu creio que há ainda alguma lacuna. E porquê que também acredito que essa lacuna existe? Porque recordo-me daquilo que são, ou dos números que eram, a quantidade de captações subterrâneas não licenciadas, que nós desconhecemos, que são efetuadas em Portugal. Eu costumava dizer que um em cada dez portugueses tinha um furo para a extração de água, o que daria um número assombroso de furos que existem, e cujo desconhecimento da sua existência, eu recordo-me em dois, provavelmente será assim, era uma das preocupações das ARHs. Eu tenho bem presente o trabalho fantástico que hoje é desenvolvido pela APA e pelas ARHs neste domínio, e estou certo que mantém esta preocupação pelo conhecimento daquilo que são as extrações e as captações individuais, em grande parte, de furos. Portanto, é por isso que eu tenho a convicção que este projeto pode ajudar muito a encontrar formas de gerir melhor, envolver todos os agentes, e eu há pouco falei dos senhores agricultores, que eu penso que eles são um elemento essencial nesta matéria, e fazer mais do que aquilo que nós costumamos dizer, que é que as águas subterrâneas são uma reserva estratégica em função de períodos de escassez. Eu penso que elas são mais do que isso. Elas já foram mais do que isso em termos de abastecimento público. De facto, nas águas do Rio Batejo ainda tem esta proposição muito significativa de serviço a abastecimento público. Eu não sabia que era um valor tão importante, tem um valor realmente muito significativo, 80%, cerca de 80%, é muitíssimo. Não é já esse o valor que é a nível nacional, mas isso de qualquer forma não põe em causa, antes, pelo contrário, aquilo que é o valor das águas subterrâneas e dos aquíferos e da sua melhor gestão, procurarmos fazer, e todos, a proteção contra a contaminação, porque, de facto, eles também são, podem vir a ser, em cenários de escassez que possam ocorrer assimetricamente, e ao fim de dois, três anos, as captações superficiais têm, de facto, uma fragilidade que nós conhecemos do ano passado e que, periodicamente, é certo, será revisitada. E, em suma por isto, eu penso que este é um contexto certo para o lançamento deste projeto. Mais uma vez, renovo meus agradecimentos a todos aqueles que assistem, acho que este é um dos aspectos interessantes destes novos formatos de sessões de trabalho. Os meus agradecimentos também, novamente, a todos os colegas que pertencem a este projeto, nomeadamente aos colegas internacionais, mas também aos colegas nacionais, e faço votos para que esta sessão decorra com todo o êxito que ela merece e, certamente, terá. Muito obrigado. Muito obrigado, António. Passaria, então, a palavra agora a José Saldanha Matos, por favor. Muito obrigado. Bom dia a todos, caros colegas, caros participantes nesta conferência de lançamento do projeto Akifar em Portugal. Em primeiro lugar, queria felicitar as nove instituições envolvidas no projeto, de Espanha, de França e de Portugal. Em Portugal, as agro-ribatérias, o ISA e a parceria portuguesa para a água. Por verem esta proposta para este projeto de 30 meses, duração de 30 meses, aprovada pela Comissão Europeia, desde muitas candidaturas aprovadas, a Akifar foi a que teve a melhor avaliação, a melhor classificação. Parabéns. Tem que ter sido uma proposta perfeita, para convencer, deste modo, os avaliadores especialistas. Por isso, isto é um, enfim, é uma nota que convém registrar. Queria também agradecer aos organizadores desta conferência e eu convido para marcar a presença nesta abertura desta sessão, que conta com mais de 200 participantes, agora estão mais de 100 inscritos, e numa altura em que estamos todos tão divididos e comprometidos com tantas tarefas e atividades interessantes, a participação neste evento, quer dizer, o número, esta quantidade, mostra, demonstra o interesse deste tema. Por isso, de facto, instrumentos inovadores para a gestão integrada de águas subterrâneas num contexto de escadecer crescente de recursos hídricos, é um tema que impressa à sociedade e a todas aquelas pessoas que conhecem lá. A PPA reúne o cluster de água, basicamente, tem mais de uma centena de membros, desde a administração pública, a agência portuguesa do ambiente, a entidade operadora, o setor privado, mais de dois terços dos membros da PPA são empresas, grandes empresas, mas também pequenas, médias, microns, centros e unidades de investigação, o NEC, o Instituto Supertécnico, o Eanduísa e muitas outras escolas fazem parte também deste tema. As associações à PESBA, à PRH, à PPA, à EPS, à EFMET e muitas outras, diversas ONGs também, organizações governamentais, quer dizer que, de facto, tem um ecossistema muito completo que, unidos por um interesse que é a água. A motivação é tornar mais visível o Cluster Português da Água, a grande motivação da PPA não é tanto o desenvolvimento do conhecimento em si, mas tornar mais visível o Cluster Português da Água, criar-se energias e plataformas, partilha, e apoiar a internacionalização. Basicamente, também, tem aqui uma componente de exportação de conhecimentos para terceiros. A PPA participa neste momento em vários projetos europeus, além deste, além do Aquifer, que é o mais recente, foi aprovado mais recentemente também o Twist e da Água, nestes temas da água, embora não propriamente águas subterrâneas, e, como disse anteriormente, o objetivo principal não é tanto produzir conhecimento, por isso há as unidades de investigação, há os laboratórios, há empresas, mas difundir e transmitir. O conhecimento não transmitido é um conhecimento falhado. inovação é conhecimento, cria o valor que foi partilhado de forma eficiente e criou riqueza para as empresas, para as pessoas, para os países e para a sociedade em geral. Não há na tela reservatórios mais baratos que os aquifros. Não precisam de cimento, de botão, não precisam de ferro, de válvulas, mas precisam, muitas vezes, de sensores para serem conhecidos. Isso precisam, sensores precisam. Além disso, quando a água que alimenta estes reservatórios, estes aquifros, atravessa a matriz de sol, até lá chegar, ela própria sofre processos de decoração no sol, e que é uma mais-valia que vem de borla. Enfim, ninguém está a pagar. É a natureza a trabalhar. Mas é um reservatório invisível, que não se vê ao contrário dos lagos, dos rios, das lagoas, e que uma vez deteriorados, uma vez um aquifro deteriorado, ou contaminado, ou salinizado, pois é muito mais difícil de recuperar. Por isso, merecem especial atenção. Merecem investigação, merecem conhecimento, e merecem difusão desse conhecimento. Cuidar para não lamentar. Podem monitorizar estas águas subterrâneas, avaliar-se e conhecer-se em tempo real, pois tecnologias de sensores e transmissão de dados hoje em dia tão baratas e tão excessivas. O conhecimento é importantíssimo para suportar decisões esclarecidas. Ou seja, mais esclarecidas, mais inteligentes, ou seja, mais baratas e com mais benefícios. Conhecer para resolver. Enfim, isto é uma parangona que eu uso e quem me conhece já até vai dizer outra vez o professor com a mesma frase. Conhecer para resolver. Quando a gente conhece, resolve muito melhor as situações e as soluções. Existe também hoje em dia um conhecimento muito avançado e amadurecido de técnicas de recarga, até com influentes tratados e influentes tratamentos não é? E os modelos estão integrados a recursos hídricos superciais, recursos hídricos de terrenos em sinais de escassez também existem. Por isso, as melhores tecnologias de modelos estão em grande parte disponíveis. A sua transferência para os utilizadores é que é mais difícil. Claro, projetos como o Aquifer não só têm essa obrigação ou têm como foco o desenvolvimento, mas também casos de estudos, estudos demonstrativos para ser mais fácil difundir estas tecnologias e estes modelos. E não se trata basicamente de uma questão de dinheiro. O dinheiro existe sempre a alguns e aguarda ser gasto. Quer dizer, o dinheiro está aí a alguns sempre pronto a ser gasto, não é? É mais mesmo uma questão de acesso à informação pelas entidades que gerem o território. Ela ser crível, quer dizer, essas entidades acreditarem nesse conhecimento. Ou seja, serem convencidos e sem dúvida um problema também de governância do setor, de articulação entre as unidades de saber e quem necessita de aplicar realmente esse saber. A crise da água é uma crise global, por isso, enfim, e os resultados obtidos no âmbito deste projeto, eu vi os objetivos, enfim, ele de facto é extraordinário, tem um interesse que não é apenas regional, não é só para estes três países, Portugal, Espanha e França, não é? Ou seja, estes três países do Mediterrâneo, é certamente escalável para outras geografias e também é com gosto que vejo esta conferência a ter e colegas não só destes três países, mas de outros países e de outros continentes que têm problemas grandes, graves, também de escassez. Muito obrigado a todos e mais uma vez as minhas felicitações e os votos de uma conferência cheia de sucesso, é curta, enfim, é uma manhã, mas tenho a certeza que vai ser muito produtiva e é importante é que as pessoas que hoje em dia participam desta conferência fiquem ligadas através dos links, através dos foguetes, fiquem ligados aos resultados deste projeto. Muito obrigado. Muito obrigado, muito interessantes, portanto, estas três primeiras intervenções, portanto, relembrar a todos que ao longo desta sessão poderão colocar as vossas questões ou deixar os vossos comentários através do bate-papo, portanto, tentaremos ao longo da sessão ir respondendo ao máximo de questões que conseguir-vos, relembrar também, mais uma vez, portanto, e pedir-vos para que mantenham os vossos microfones desligados e passo, desde já, também agora a palavra, à minha colega Cláudia Cordovil, portanto, a quem cabe a tarefa de nos dar a conhecer um pouco melhor. Então, o que é que é isto deste aquifério, o que é que vamos fazer neste projeto? Cláudia, força. Obrigada, Miguel. Ora bem, eu começo por cumprimentar o seu presidente das Águas de Ribatejo, o seu presidente do Instituto Superior de Agronomia, o seu presidente da Parceria Portuguesa para a Água, o coordenador do projeto José Luís García, do Instituto Geológico e Mineiro de Espanha, os oradores convidados, caros parceiros de projeto, minhas senhoras e meus senhores, é com imenso gosto que irei apresentar o projeto Aquifer que é subordinado ao tema de instrumentos inovadores para a gestão integrada de águas subterrâneas num contexto de escassez crescente de recursos hídricos. Uma questão agora mais prática, eu vou partilhar o meu PowerPoint se calhar é o mais prático, certo? E cá estamos para facilitar aqui um bocadinho a apresentação. Peço-vos que digam alguma coisa se por acaso não estiverem a perceber o que eu estou a dizer, peço que me interrompam se for o caso disso, se for realmente urgente de fazerem. Estou aqui com um pequenino problema de partilha, mas penso que assim está suficientemente grande para se ver, certo? Miguel, diga-me lá se isto se vê bem. Vê se consegue pôr em modo de apresentação ou não? Não estou a conseguir. Não estou a conseguir. depois quando aparecem os dois ecrãs ir a display settings e escolher a opção. E por som vou. Aí, exato. Volta por? Sim. Muito bem. Agora, definições de monitor. Tem que selecionar aí. Sabe que isto com as aulas desarranja-me isto tudo. Cá em cima. Cá em cima. Definições de monitor. Aí em cima. O quê? Definições de monitor. é o separador central. Peço desculpa. Em cima. Monitor. Pois é, não me aparece aqui. Definições de monitor em cima não aparece? Não. Não, está ao lado. Esse é o meu problema. Ah, isso é por causa da definição de vista. Pois é, pois é, pois é, pois é. A mim já me aconteceu isso e o que acontecia estava a partir. Estava a partir. Então assim, se calhar é preferível voltar atrás, voltar atrás como estava, que se vê melhor. Vou tentar pôr aqui um pouquinho maior. Está ótimo. Pronto. Ora, muito bem. Então, voltando ao nosso projeto Aquifer, peço já desculpa para estas questões domésticas daqui da apresentação e ora, muito bem. Então, este projeto é apoiado pelo programa Interrex do E e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, habitualmente referido como FEDER e tem um financiamento total, como podem ver aqui, de quase 1 milhão e 700 mil euros. Este projeto, este orçamento, encontra-se dividido em cerca de 50% para os parceiros espanhóis e os outros 50% dividido mais ou menos equitativamente entre o conjunto de parceiros portugueses e o conjunto de parceiros franceses. Considerando o atual contexto de escassez de recursos hídricos e ameaças ambientais, o projeto tem como objetivo principal capitalizar, testar, difundir e transferir práticas inovadoras de preservação, monitorização e gestão integrada dos aquifres nos três países parceiros. Este projeto pretende com isto desenvolver ferramentas comuns, desenvolver sinergias e melhorar a transferência tecnológica para os agentes locais e finalmente apoiar a tomada de decisão relativamente à gestão dos recursos hídricos subterrâneos. Dentro deste objetivo geral, o projeto tem alguns objetivos específicos, três para ser mais exata, e o primeiro objetivo específico é o estabelecimento de relações entre os recursos hídricos subterrâneos, as águas superficiais e, quando for caso disso, as águas salinas. Para atingir este objetivo é necessário desenvolver redes de controle de qualidade e quantidade das águas subterrâneas em tempo real, que nos vão permitir estudar a correlação entre as mudanças globais e a qualidade da água para finalmente construir uma cartografia de vulnerabilidade do solo face aos riscos de contaminação difusa. Estas ações vão permitir desenvolver metodologias de monitorização e selecionar os sistemas agrícolas mais adaptados aos cenários de escassez e alterações climáticas, portanto, temos aqui uma grande ligação à atividade agrícola neste nosso projeto. Depois, temos como segundo objetivo específico testar e desenvolver soluções inovadoras para a gestão das águas subterrâneas perante os riscos que são inerentes à sustentabilidade do ciclo integral da água. Diversas técnicas inovadoras vão ser testadas nos países parceiros para avaliar os aspectos técnicos e institucionais e económicos numa perspetiva da replicação dessas mesmas técnicas inovadoras nas diferentes regiões abrangidas pelo projeto, portanto, nas regiões Sudoé localizadas em Portugal, Espanha e França, como todos sabem. Vai ser testada a recarga de aquíferos com águas superficiais na zona de Llobregat, este é um ponto importante do nosso projeto, e vai ser feita a modulação hidrogeológica no campo de Cartagena de Mar Menor, na região de Múrcia, e vai ser criado também um sistema de alerta em Adour, em França. Estes são alguns aspectos inovadores incluídos no nosso projeto e, portanto, que fazem parte do objetivo específico número 2. Relativamente ao terceiro objetivo específico do nosso projeto, este consistirá na identificação, análise e disseminação das soluções inovadoras e, para além da habitual divulgação de resultados através da plataforma web e das formas de divulgação mais comuns, serão desenvolvidas atividades relacionadas com este objetivo que vão incluir a organização de seminários, sessões de trabalho, incluindo sempre e da melhor forma e da forma mais incisiva possível de todos os agentes que estão ligados à gestão ambiental do território Sudoé. Estes agentes incluirão todos os atores envolvidos na gestão das águas e, portanto, teremos como objetivo a elaboração de uma ferramenta que servirá de apoio à decisão nas questões relacionadas com a gestão das águas, principalmente as águas subterrâneas, porque é esse o foco do nosso projeto. Ora bem, em relação à distribuição deste trabalho e como é que nós vamos conseguir atingir estes objetivos que eu acabei de mencionar, o projeto encontra-se estruturado em cinco grupos de tarefas, um dos quais já está concluído e que podem ver aqui no slide que é o grupo de tarefas zero, que foi a preparação da proposta e seguem-se depois mais quatro grupos de tarefas que eu irei explicar mais detalhadamente adiante, salientando, no entanto, que o GT2, que é o grupo de tarefas dois, arrecada uma boa parte do orçamento, o que significa que é um grupo de tarefas extremamente importante e que evolverá todos os beneficiários. Para além das tarefas técnicas, propriamente ditas, existem três grupos de tarefas transversais, entre as quais o grupo de tarefas transversal de disseminação e comunicação do projeto, que é extremamente importante e que também irei explicar um pouco mais adiante. Relativamente à distribuição do orçamento, podemos ver que a maioria do orçamento está distribuído entre os gastos de pessoal, que podemos ver aqui, e os gastos com fornecimento de serviços externos, portanto, bens e serviços. isto numa perspectiva de conseguirmos testar, demonstrar e disseminar que colocar este conhecimento à disposição dos diferentes atores é extremamente importante e determinante do sucesso do projeto e, portanto, serão alocadas as maiores fatias de orçamento a estas duas tarefas, propriamente. portanto, vamos passar então a ver mais detalhadamente aquilo que existe como tarefas para serem realizadas dentro de cada grupo de tarefas especificamente. O grupo de tarefas número um consiste nos estudos de aplicações inovadoras para a monitorização dos aquifros e a primeira atividade incluída neste grupo de tarefas consiste no levantamento das metodologias e ferramentas utilizadas nas regiões do OE que atualmente servem para a monitorização das águas subterrâneas de um ponto de vista quantitativo e qualitativo. Com a ajuda dos clusters que existem nos países respectivos que estão relacionados com a monitorização da água nos países do consórcio está a ser elaborado desde já um catálogo de equipamentos inovadores e de formas de monitorização dos aquifros para fazer um ponto de situação daquilo que existe atualmente. A segunda atividade deste grupo de tarefas consistirá então na implementação dos sistemas de monitorização de aquifros em tempo real e para isso vão ser instaladas em todas as regiões incluídas no projeto os mesmos equipamentos de monitorização e teletransmissão do nível piezeométrico da temperatura da condutividade elétrica do teor de nitrato nas águas subterrâneas e estas medições irão ser feitas em tempo real seguindo os mesmos critérios para depois podermos ter um conjunto de resultados comparáveis. A terceira atividade deste grupo de tarefas consiste na análise e recolha de dados complementares de exploração de água por bombagem através da avaliação da recarga com dados de satélite e dados agrometeorológicos. Estes dados vão complementar aqueles que foram e que estão a ser anteriormente recolhidos para permitir compreender melhor o funcionamento das águas subterrâneas e é este caráter inovador de recolha de dados de satélite e agrometeorológicos para coordenação e para correlação com os dados recolhidos em tempo real que vai ser implementado no campo de carta rena e os resultados vão ser comparados com a experiência prévia da entidade BRGM já tem utilizando um programa que se chama Recharge. Ora bem, esta relação entre os diferentes tipos de dados que vão ser recolhidos vão-nos servir para fazer uma base de dados bastante completa e bastante abrangente para podermos efetivamente avaliar aquilo que é a monitorização dos aquifers e aquilo que é a gestão das águas subterrâneas. Temos seguidamente uma quarta atividade esta quarta atividade tem a ver com a avaliação da qualidade das águas subterrâneas e das redes piloto de monitorização em zonas agrícolas e esta atividade vai focar-se especificamente nas características dos solos e na vulnerabilidade das águas subterrâneas perante as contaminações de origem agrícola contaminação difusa com um foco muito particular nos nitratos na potencial contaminação com nitrato o estudo da qualidade dos solos particularmente naquilo que diz respeito às propriedades físicas dos mesmos será feito em ensaios locais recolhendo dados junto dos agricultores e vai ser feito nos três em ensaios pilotos localizados nos três parceiros nos três países parceiros deste projeto depois do grupo de tarefas um temos o grupo de tarefas dois e foi este grupo de tarefas que eu mencionei como sendo aquele que nos vai consumir a maior fatia de recursos porque é extremamente importante vai consistir no estudo de soluções avançadas de gestão de águas subterrâneas recorrendo a modelos hidrogeológicos e incluindo os dados de monitorização que vão ser realizados em tempo real a análise destes dados vai apoiar-se na experiência anterior obtida pelo parceiro quadro na zona piloto do delta da Lille Obregat e vai pretender estender os dados obtidos nos ensaios pilotos instalados nos outros parceiros nos campos dos outros parceiros nomeadamente nos campos de ensaio que vão ser realizados no Ribatejo e coordenados pelos parceiros portugueses temos depois uma segunda atividade neste grupo de tarefas número 2 e nesta segunda atividade vão ser desenvolvidas ferramentas de previsão dos níveis de água subterrânea através da criação de um modelo de previsão elaborado com o registro piezométrico anterior para prever os níveis de água subterrânea e conseguir fazer previsões com dois ou três meses de antecedência portanto este modelo vai incluir os cenários climáticos diversos que existem dentro do grupo de parceiros da região Sudoé e vai no final do projeto ser utilizado para produzir uma ferramenta de acesso aberto e de utilização livre pelos diversos parceiros Sudoé e pelos países que estão envolvidos neste projeto segue-se depois como atividade número três do grupo de tarefas dois a implementação da recarga artificial no aquífero do Lheobregá esta terceira atividade avalia a possibilidade de se fazer recarga das águas subterrâneas com recurso a águas superficiais ou águas regeneradas portanto tratadas e este método de gestão hídrica vai permitir introduzir água nos aquíferos subterrâneos obtendo-se um benefício ambiental e obtendo-se um recurso a uma maior quantidade de água para a utilização vai ser estudada obviamente uma vez que estamos em consórcio a possibilidade de transferir estas novas estes novos sistemas de recarga de aquíferos para as outras zonas piloto do consórcio na região sudolet segue-se depois uma quarta atividade esta quarta atividade do grupo de tarefas 2 ainda continuamos neste grupo de tarefas vão ser nesta atividade selecionadas parcelas de estudo onde vai ser feita uma análise de diagnóstico de PSIR depois de realizado este diagnóstico os sistemas de água de solo de produção agrícola vão ser completamente caracterizados para identificar e justificar a existência de situações de escassez de água em conformidade com esta análise vão desenvolver-se planos de mitigação e adaptação que vão incluir o planeamento da rega ou o replaneamento da mesma se julgar necessário o replaneamento de práticas agrícolas sempre que necessário para uma máxima eficiência de utilização da água disponível nestes ensaios Finalmente temos uma última atividade neste grupo de tarefas e que consistirá numa análise custo-benefício das soluções implementadas e testadas nos nossos ensaios piloto e esta análise custo-benefício inclui logicamente uma vertente socioeconómica mas também ambiental e estes estudos serão realizados estas análises serão realizadas tendo em conta diversos cenários diferentes e dentro destes cenários inclui-se um cenário de não intervenção portanto business as usual um cenário de intervenção parcial um cenário de intervenção total e estas análises vão ser análises custo-benefício vão ser realizadas de modo preditivo para avaliar o impacto das alterações climáticas dentro de um horizonte até 2050 e até 2100 portanto serão realizadas até fazendo previsões para estes dois estas duas metas temporais passamos seguidamente ao grupo de tarefas 3 este grupo de tarefas 3 consiste na integração dos aquíferos nos esquemas gerais de gestão de recursos hídricos e como primeira atividade temos o estabelecimento de um serviço de apoio à decisão para a gestão das águas subterrâneas para que nos seja permitido saber quais são os volumes de água disponíveis para as diferentes utilizações de acordo com diferentes cenários climáticos uma vez que estamos perante três países diferentes envolvidos neste consórcio com cenários um pouco diferentes entre si portanto todos estes cenários vão ser analisados isto vai permitir saber este serviço que pretendemos implementar vai permitir determinar antes do início das estações mais secas quais são os volumes de água que irão estar disponíveis e que irão ser autorizados para utilização e para abastecimento temos em seguida uma segunda atividade incluída dentro deste grupo de tarefas esta atividade inclui a análise das limitações e dificuldades na implementação desta utilização combinada da água e vai pretender valorizar muito aquilo que hoje em dia se pretende generalizar que é a economia circular através de uma gestão integrada dos recursos e da sua sustentabilidade a utilização combinada das águas vai ser sujeita a uma análise SWOT para percebermos bem qual é o contexto em que nos encontramos e para perceber a integração deste cenário do uso combinado dos recursos hídricos no esquema geral de gestão nas bacias hidrográficas não não quer dizer que esta atividade que é a última atividade deste grupo de tarefas 3 seja menos importante por estar em último lugar mas não esta tarefa é extremamente importante e vai consistir na elaboração de documentos para melhor compreensão do ciclo hidrológico nos locais de demonstração portanto nos nossos locais de teste piloto esta tarefa é indispensável neste grupo de tarefas porque o conhecimento das características dos ciclos hidrológicos é essencial para os processos de tomada de decisão e estamos muito focados neste projeto em conseguir ajudar os centros decisores com dados informados dados reais e dados fidedignos para auxiliar exatamente nesses processos de tomada de decisão é também muito importante e é considerado por este projeto que se consiga chegar também ao público em geral ao cidadão comum para que este possa compreender pelo menos a importância desta gestão das bacias hidrográficas a gestão dos recursos hídricos já ativei recebi aqui uma mensagem portanto onde é que eu ia estava a dizer que no nosso projeto consideramos também extremamente importante que esta informação acerca da grande importância dos recursos hídricos subterrâneos seja levada ao público em geral portanto seja levada ao cidadão comum e portanto serão produzidas neste projeto no decurso do trabalho diversas ferramentas de linguagem extremamente simples e acessível que podem ser compreendidas por todos os interessados potenciais nestes nossos resultados temos para finalizar o último grupo de tarefas e estou a falar nas tarefas técnicas claro este grupo de tarefas número 4 é o último do grupo de tarefas técnicas consiste na análise e na promoção das possibilidades de aplicação destas soluções inovadoras que vão ser testadas e demonstradas no território sul do E e nesta primeira atividade vão ser feitos inquéritos para a identificação de práticas inovadoras na gestão de águas subterrâneas claro que sempre dentro de um contexto de escassez de água que é o contexto em que nos encontramos e vão ser identificadas as 30 melhores tecnologias ou práticas e que sejam também mais inovadoras para a gestão dos aquíferos para que consigamos produzir então estes documentos de divulgação de que vos falei nos slides anteriores desta atividade presente esta atividade número 1 vai resultar informação para conseguirmos elaborar a atividade número 2 e esta atividade número 2 vai consistir na criação de uma plataforma web uma plataforma online transnacional que estará sempre online e que estará completa um pouco mais adiante no projeto ainda não está obviamente a ser completa e não se pode considerar que esteja acabada e estará disponível nas três línguas dos três países envolvidos neste projeto portanto português espanhol e francês esta plataforma vai mostrar quais são as soluções inovadoras para fazer a gestão dos aquíferos e vai ligar o utilizador final das tecnologias às necessidades obviamente aos serviços às práticas e mesmo aos fornecedores destas tecnologias e portanto vai ajudar nas tomadas de decisão ou pôr à disposição todas as tecnologias e no que nós consideramos consideraremos como mais inovadoras e que podem ser utilizadas por quem delas necessita a terceira atividade vai incluir uma boa parte de disseminação e de divulgação dos resultados e inclui a organização de workshops que vão envolver todas as partes interessadas no desenvolvimento da plataforma Aquifer que mencionei no slide anterior como atividade número 2 deste grupo de tarefas e estes eventos de trabalho vão servir para reunir todos os contributos de todos os parceiros para a plataforma durante o curso do projeto para além destes eventos vão ser feitos diversos comunicados de imprensa em cada país parceiro nas respectivas línguas e vai ser igualmente realizado a mesma tradução para o inglês para podermos comunicar o nosso projeto para parceiros e para outros potenciais interessados fora do consórcio e até fora da zona SudoE portanto uma vez apresentados estes grupos de tarefa técnicos passo-passo muito rapidamente a mostrar-vos aquilo que são os grupos de tarefa transversais temos como primeiro grupo de tarefa transversal evidente a coordenação do projeto que é obviamente muito importante vai garantir a boa gestão técnico-científica a gestão financeira a boa progressão do plano de trabalho e esta tarefa de gestão pretende também garantir a boa comunicação e colaboração entre parceiros de maneira a que todas as tarefas todos os entregáveis que estão previstos relatórios e tudo aquilo que está devidamente agendado seja feito não só com a profundidade e rigor necessários mas também conforme a calendarização do projeto para que consigamos fazer todas as tarefas atempadamente e conforme aquilo que está planeado este grupo de tarefas transversais consiste na comunicação do projeto é extremamente importante e dele vai depender em grande medida o sucesso do projeto ele tem diversas atividades algumas delas já iniciadas e já que até inclusive é que podem já consultar e estas atividades consistem numa primeira fase na criação da identidade do projeto e das peças de comunicação e para divulgação dos resultados obtidos estas peças de comunicação servirão como por exemplo o website como por exemplo cartazes de divulgação como a criação dos perfis do projeto nas redes sociais e a criação semanal de posts poderão segui-los temos nas várias redes no facebook no instagram no twitter no linkedin e podem seguir as nossas notícias sempre relacionadas diretamente com o projeto ou indiretamente em assuntos que sejam do interesse do projeto e temos também evidentemente eventos e iniciativas que vão desenvolvendo ao longo do projeto como sejam as newsletas como sejam a participação em eventos técnicos e científicos internacionais para fora inclusive do território do OE e também planos de organização de comunicação que se vai estender ao longo da duração do projeto e para além dessa duração do projeto finalmente temos como último grupo de tarefas transversais o acompanhamento avaliação e controle de riscos e qualidade vamos apostar muito no controle de qualidade deste projeto porque aquilo que queremos é que os resultados obtidos sejam de facto muito fiáveis e muito úteis sobretudo para a aplicação e queremos queremos que este projeto traga uma melhor compreensão e traga melhores ferramentas para compreendermos e para obtermos uma maior quantidade de água disponível e também uma melhor qualidade dessa água que está disponível por forma a conseguirmos uma adaptação e uma mitigação dos problemas associados ao contexto de escassez de água e obviamente inserido no Conselho de Alteração Climática Muito obrigada por estes minutos peço desculpa pelos problemas logísticos iniciais e estou agora disponível para tirar alguma dúvida que tenha ficado muito obrigada pela vossa atenção durante esta apresentação Muito obrigado Cláudia estou a manifestar o meu apreço aqui desta forma virtual temos aqui tempo para uma ronda de questões ou de contributos sugestões recomendações relativamente a este plano de trabalhos e à boa execução do projeto Aplifero eu tenho desde já aqui a colega Maria de Rosário Coelho a quem eu pediria então para ativar o microfone no sentido de poder colocar de viva voz os seus comentários Bom dia Bom dia Eu peço desculpa a sua entidade de afiliação que eu não vejo aqui no Eu sou das águas do Algarve Ah muito bem sim senhora são nossos parceiros no outro projeto Eu tinha a questão da monitorização da qualidade da água para já parabéns pela apresentação gostei muito e pelo projeto acho que realmente é muito importante pensar nas águas subterrâneas e na forma da melhor gestão de recursos hídricos deste país e é muito urgente Tinha uma questão que tem a ver com a qualidade da água só ouvi falar da monitorização de nitratos e gostava de saber se não vão monitorizar mais nenhum contaminante não vão fazer uma apaliação de risco do que está a ser aplicado na atividade agrícola Muito bem excelente por permitido João cara colega obrigada desde já pela sua dúvida eu falei no exemplo específico do nitrato até porque é um tópico que me é bastante caro porque eu tenho trabalhado bastante nas questões relacionadas com azote não só naquilo que diz respeito à qualidade da água portanto não só naquilo que diz respeito ao nitrato e mencionei também a questão do nitrato até porque nós vamos implementar vamos instalar nos nossos campos de ensaio umas sondas de medição de nitrato na solução do solo a diversas profundidades que é uma coisa bastante inovadora que já temos em alguns campos de ensaio de projetos anteriores que eu tenho estado a corromar e vamos focar-nos muito nisso nós não conseguimos com a qualidade que queremos não conseguimos abarcar tudo e portanto tivemos que fazer algumas opções e essas nossas opções passam por primeiro ir às contaminações químicas de produtos inorgânicos digamos assim se houver a possibilidade obviamente de fazer a monitorização dos pesticidas de uma forma fácil e execuível os nossos pilotos e se tiver algum contributo que queira dar-nos alguma sugestão nós estamos sempre abertos a essa possibilidade se isso não implicar mudar o esquema do projeto obviamente mas será sempre bem a sugestão sua sim sim poderei falar com os meus colegas das águas do Rio Batejo com todo o gosto mas parece-me uma pena ter um projeto destes e realmente só olhar para os nitratos e não olhar sobretudo para os orgânicos não nós não vamos olhar só para os nitratos nós vamos usar para vários nutrientes como o potássio vamos olhar para o fósforo vamos olhar para metais pesados vamos olhar para este tipo de elementos de facto eu concordo com a sua enfim com essa sua questão mas nós não conseguimos fazer tudo de uma vez só e também se prende um bocadinho com isso agora não querendo tomar muito tempo tinha outra questão que era percebi que a recarga dos aquíferos é feita com água reutilizada deu-lhe outro nome que não era bem reutilizada regenerada foi um bocadinho para ajudar os nossos colegas espanhóis a entenderem-nos um bocadinho melhor não é essa água é uma água é água tratada será água tratada do metar será que fazer perguntas relativamente a isso eu penso que eu não não pronto mas é rápido já agora tem a ver novamente com a qualidade a minha pergunta é só como é que se garante que não vão piorar a qualidade do aquífero injetando a água reutilizada a quantidade da água que vai ser reinjetada terá que ser devidamente e exaustivamente analisada aí sim aí teremos que fazer uma análise exaustiva claro mas já existe alguma experiência pelos nossos colegas trabalhos feitos pelos nossos colegas espanhóis já existe experiência nesse campo e portanto nós aquilo que vamos fazer é utilizar a boa experiência deles e os bons resultados para replicar para reproduzir nos outros territórios de Sudoé mas o o know-how está com com os nossos parceiros muito bem eu estava a pensar em particular nos contaminantes emergentes não é? aqueles que que nós eventualmente nem conhecemos e portanto estamos a estamos a correr o risco de estar a a piorar a qualidade do aquífero mas muito obrigado de qualquer maneira obrigado Maria do Rosário deixa-me só acrescentar aqui uma pequenina coisa muito rapidamente nós teremos sempre uma vez utilizando as águas tratadas a origem dessas águas tratadas tem que ser sempre muito bem conhecida para que a análise dessas águas tratadas seja feita ou caracterização seja feita em conformidade com a origem dessa água para que nós possamos obviamente analisar todos os potenciais riscos que isso implica para a reutilização dessa água portanto isso está acautelado mas agradeço-lhe a sua chamada de atenção certo obrigado então bom dia excelente temos tempo para mais uma mais uma questão se quiserem manifestem via chat ou basta ativar o microfone só vos pedia que se identificassem primeiro ora vamos contar eu tenho aqui um comentário de iphone como diz obrigada suponho que seja uma senhora que trabalha que é hidrogeóloga e que se oferece para colaborar connosco mas não sabemos o nome portanto se ainda aqui estiver temos que contacte e que nos mande o seu nome se faz favor eu não sei se ainda temos o iphone connosco o tom cook e eu da apple não aquela também fez aqui referência que tinha que sair mas pronto mas seria naturalmente o contacto de agradecer não sei se há mais alguém que queira colocar uma questão basta ativarem o microfone vou sinalizar ah temos aqui Inês Matos de águas estou a tentar ver a entidade se quiser águas de Ribatejo águas de Ribatejo engenharia Inês Matos bom dia bom dia eu fiz apenas um comentário por causa da colega do Algarve muitas vezes o receio que se prende com a possibilidade de contaminar um aquífero atrasa-nos em relação a outros países do mundo a recarga de aquíferos com águas visibais tratadas é uma prática comum na Austrália eles têm anos de experiência nessa matéria e acredito que monitorizem a qualidade dos aquíferos dado que basicamente é a grande fonte de água que eles têm ao nível de continente portanto era só uma observação muito bem excelente ora então já temos connosco o nosso colega o José Luís buenos dias José Luís José Luís com tu permissão vou continuar em português pois bem temos em representação do Instituto Geológico e Mineiro de Espanha que é o parceiro que lidera este consórcio portanto lidera o projeto aquifero precisamente o nosso chefe de projeto José Luís a quem eu dei também se quiser partilhar alguma ecrã pode fazê-lo senão não era isso que estava programado esteja à vontade e portanto vamos dar início a esta mesa redonda eu irei apresentando os oradores à medida que formos caminhando por forma também a permitir algum espaço de interação e questões no final na preparação desta mesa redonda essencialmente eu pedi aos nossos oradores que pensassem partilhassem um bocadinho alguns desafios algumas dores mais sentidas nos seus territórios de atuação falassem também daquilo que consideram algumas partilhassem também o que consideram algumas práticas inovadoras ou que destacassem também alguns aspectos do plano de trabalhos do projeto aquifero que considerem de maior pertinência por isso José Luís muito obrigado até passo a lá a palavra obrigado muito bom dia a todos por tu vez ainda não sei talvez devemos ter como um objetivo mais do projeto aprender os idiomas de cada um dos três países mas é o que é o que há bom sim efetivamente ao final do projeto este acabamos enfocando águas subterrâneas aqui queremos centrarnos en águas subterrâneas que é sempre o recurso olvidado é un recurso invisível e infravalorado e isto tem que repetirlo até a saciedade porque parece que a veces vemos o ciclo hidrológico en dois dimensões águas que circula superficialmente e chega directamente aos lagos aos ríos e sai e o digo porque isto que parece uma bueno pois quizás uma tonteria quizás algo muito obvio para os que estamos dentro do mundo da hidrogeologia quando um se pone a tratar problemas serios muito serios como os que estão ocorrendo por exemplo nesta zona do sureste de España com a eutrofização da laguna do mar do mar menor a efectos da sociedade não se entende que são os acúferos a sociedade cree que os acúferos são grandes lagos subterrâneos grandes cavernas onde o água entra e sai aos dois dias e é e a sociedade e os políticos formam parte dessa sociedade e creen que isto se arregla de um dia para outro a contaminação dos acúferos creen que os sistemas se podem facilmente sacar o agua se podem descontaminar e não se entende que não entendem que é que está ocorrendo aí abaixo que falamos de sistemas muito inerciales nos que tem que antecipar para evitar a contaminação porque uma vez que ocorre é muito complexo e muito costoso solucionar então aqui por menos nesta zona nos está costando muito trabalho fazer que isto se entenda e se isto não se entende não se vão tomar medidas temos grandes problemas em españa relacionados com as 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 eu me atreveria a dizer que os principais problemas medioambientais que há em españa em temas de as 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 problema de do nana hablo del problema relacionado con el bombeo excesivo las zonas en la zona en la zona norte hablo del problema de las tablas de daimian hablo del problema sobre explotación de acuíferos en el sureste de españa pero es que además seguramente llegarían algunas noticias a francia y quizás también a portugal digo a nivel internacional de problemas de ilegalidad de sondeos como en el caso de Málaga de un niño que murió en un pozo atrapado por la cantidad de sondeos ilegales que existen y esto no es solo de España esto ocurre en muchos sitios del mundo el tema del agua subterránea el bombeo excesivo a veces en muchos casos a nivel mundial está generando serios problemas de subsidencia del terreno en muchos países las aguas subterráneas se alimentan y han sido el motor que ha desarrollado buena parte de la economía de la India la puesta en regadío de grandes superficies en la zona de California tienen graves problemas con agua subterránea con el bombeo excesivo de aguas subterráneas al final lo que quiero llamar la atención es que nosotros no nos complicamos mucho la vida al buscar un nombre para este proyecto acuífero queremos centrarlo en agua subterránea por eso somos un poco ambiciosos porque abarcamos muchos aspectos y evidentemente el tema es muy amplio pero es que de aguas subterráneas no es que haya que hablar un poquito en este proyecto es que a veces hay que incluso darle la vuelta constituyen el principal recurso y en muchos casos lo que se ve es simplemente la punta del iceberg que son las aguas que acaban saliendo a un río hay que darle un poco la vuelta al asunto las aguas subterráneas constituyen los aportes principales en muchos casos a los ríos si no las protegemos difícilmente podemos pensar a largo plazo y en temas de cambio climático al final van a acabar constituyendo pues un recurso estratégico fundamental para frenar esos descensos que se van a producir en los recursos cílicos no me quiero extender mucho más por ahora comentaré algunas cuestiones más muy bien muchas gracias José Luis tenemos connosco también nuestro colega del BRGM francés Monsieur Pierre Laponte bonjour hola bonjour ¿sabes? bien bien voy a cambiar a portugués pero tus palabras serán en francés en anglés ¿cómo se va a ser? en inglés gracias gracias por el invitado y disculpen por ahora hablar portugués así voy a cambiar a inglés fantástico esto ya parece a Eurovisión muy bien muy bien muy buen día a aquellos que entretanto se juntaron se juntaron a nos o Pierre es chef de proyecto do BRGM que es el Servicio Geológico Nacional Nacional francés y también gracias 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 ya I I've prepared my intervention according to the topics discussed beforehand the first question was relevant changes for better governance and management of green Eu acho que é o acuífero de projetos. Primeiro, eu acho que hidrogelhólogos têm menos dados de metálogos ou de surface water hidrogelhólogos, porque é sempre mais difícil de medir groundwater porque você precisa de uma bolha primeiro, então é o primeiro que nós precisamos, é mais monitoramento para melhor grãos, então nós precisamos mais pesquisas, mais testes de pumping, para saber os hidrodynamicos de nossos arquifers, e nós precisamos de fazer essa data para mais pessoas, para o público, para o groundwater managers, para os hidrodynamicos, para os hidrodynamicos, para os hidrodynamicos, através de websites e tal. Então, essa data, nós precisamos transformá-lo em tools de management, e para fazer isso, nós precisamos de módelo de groundwater para quantificar os recursos, os fluxos que podemos esperar e os volumes que podemos usar, por exemplo, para vergonhamento, mas também para o água. Então, para isso, nós precisamos de trabalhar com os hidrodynamicos, primeiro, para caracterizar os hidrodynamicos de reservas, e depois, nós fazemos o hidrodynamicos de água, e isso é algo que... Eu sou um hidrogeologista em Toulouse, e então, nós não estamos na equipe da Frente Geológica Survey, então, nós somos uma pequena equipe, e nós precisamos de ser versátil, mas groundwater modeling é o meu pecado, é algo que eu gosto, então, claro, eu estou promovendo isso. E então, quando nós temos os sistemas de management, e nós precisamos trabalhar com o groundwater managers, os end-users, os irrigadores, para compartilhar esse conhecimento, e também os usuários, eles têm mais locales, mais locales, e eles podem compartilhar isso com nós, para melhorar o nosso view da aquifers, e então, nós podemos trabalhar também, nós podemos trabalhar com o SACEO Economist, para encontrar a melhor solução, para manter o presente e o futuro. O que nós vivemos em Toulouse, onde nós vivemos em Toulouse, onde nós vivemos em Toulouse, onde nós vivemos em Western Occitânia, a maioria das populações dependem da água, da Garonne River, e o maior... e o maior... Ah, eu não tenho a palavra... ... tributário... tributário estrangeiro. ... tributário estrangeiro, como Ariège, Tarn... ... 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 Nós temos aluvial plains com shallow aquifers. Então, isso é muito usado, primeiro, para tap water, mas agora é abandona. Tap water vem principalmente do rádio. Mas ainda é muito usado por irrigadores. Nós já temos alguns tools de management para isso, mas ainda precisamos de melhorar. Um... 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 Quando um apartado é um pouco mais água. Um... 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 So, we can use the water from the mountains, when it's... So, we have research programs, in fact, to use this mountain water to improve stream flow, and one area, one subject area is using... is using fluvial glacial aquifers, which is unused water upstream, to inject water in the rivers during summer, to improve the low flow rate. So, we call it upstream-downstream solidarity. Another research subject is quite the opposite, is using water from the rivers in winter and spring, to inject it in the alluvial aquifers, so that the water can come back to the rivers in summer, to, again, to improve the low flow and decrease the temperature in the rivers. But what we will work more on the aquifer project is making groundwater-level predictions, based on ground water level modeling of opiatesometers, with a six-month provision. So, groundwater users can have an estimation of the level in the winter and spring, of the level at the end of the summer, so when it is critical. And maybe they can use this... Well, hope is that they use this information to anticipate some upcoming restrictions. And we will work to transform this groundwater levels prediction into volumes that they can use during the seasons. So, that's another research topic that we will work on in aquifer, is improving the groundwater management of these alluvial aquifers. Fantastic. That's it. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Pierre, for your excellent presentation. Já temos connosco também a professora Teresa Leitão, de uma instituição que dispensa a apresentação, mas o protocolo de si o exige, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, onde, entre as suas várias possibilidades, lidera precisamente a equipa mais dedicada ao estudo e gestão de águas subterrâneas. A professora Teresa Leitão é a investigadora principal no Laboratório e penso que irá partilhar connosco alguns meia dúzia de slides. Por isso, Teresa, bom dia. Penso que já nos está a ouvir. Já lhe dei permissão para partilhar o ecrã. Estamos prontos. Muito obrigado. Ok, então vamos a isso. Bom dia. Não. A ver se já me estão a ver com a tela. Sim, sim. Estão a ver? Sim. Pode passar, se calhar, só para o modo de apresentação. Vamos lá ver. Está a funcionar? Está, mas estamos a ver com o preview do seguinte. Não sei se consegue alterar também no display settings. Estas coisas, quando a gente as experimenta funcionam e depois... Não. Vamos ter que fazer assim e eu vou tentar... Aumentar um bocadinho, se quiser. Aumentar um bocadinho. Miguel, eu tenho algum medo que isto seja aqui uma formatação qualquer, porque eu também não consegui. Não, isto às vezes tem a ver com o modo quando estamos com mais que um ecrã e tem a ver depois com as definições que são assumidas. Mas vê-se bem agora, vê-se perfeitamente. Eu vou tentar fazer assim. Bom dia a todos. Eu queria começar por agradecer ao João Simão Pires esta oportunidade de estar aqui a partilhar convosco este projeto Aquifer e dizer-vos que é com muito gosto que o nosso grupo, com mais de 30 anos, a trabalhar precisamente nos Aquifers, está aqui hoje envolvido. Já agora aproveito para dizer que esta palavra, aquifero, que às vezes se vê pronunciar de uma outra forma, é assim que se deve ler porque, tal e qual como nós dizemos frequência e consequência, são palavras que antigamente tinham trema e, portanto, é assim que se devem ler. Eu tinha aqui dez slides que vou passar rapidamente porque é que para nós as águas subterrâneas são importantes e eu pus entre parênteses em contexto de escassez hídrica porque não é só nessa altura que elas são importantes. Quando nós vimos em Portugal o nosso consumo total de águas, nós consumimos cerca de 8 km cúbicos ou 8 mil milhões de metros cúbicos, dos quais cerca de 60% são de águas subterrâneas. Por vezes nós não temos essa percepção porque, se fizermos as contas ao consumo urbano, mais de 60% são águas de superfície, mas quando nós olhamos, por exemplo, para o consumo agrícola, cerca de 60%, mais de 60% das águas têm origem subterrânea. Isto para não falar nas ilhas, como, por exemplo, o caso dos Açores, em que 100% do consumo de água é de águas subterrâneas, portanto, é mais do que óbvio para nós. E porquê que elas também são muito interessantes numa determinada perspectiva? Como já aqui foi referido antes pelo professor Saldanha Matos, existe um reservatório natural que não precisa de botão. Nós temos uma proximidade ao uso, portanto, conseguimos aqui uma pegada energética muito mais baixa, porque a captação é feita muitas vezes no próprio local. Em contexto de alterações climáticas, a menor perda por evaporação destes depósitos é também bastante importante. E a questão da vulnerabilidade à poluição ser bastante inferior. Também já aqui foi referido pelo colega José Luís Garcia, de Espanha, que nós temos que ter aqui uma gestão conjunta dos recursos e não de hipotómica. Também penso que foi já referido por vários atores aqui anteriormente. O que é que é o uso sustentável de águas subterrâneas? Nós temos que ter uma extração cada ano que seja inferior à recarga desse ano. Portanto, não devemos ir às reservas que estão nos aquíferos, a não serem em questões excepcionais. A exploração, nós temos que manter o escoamento básico dos recursos de água. Os rios são alimentados por águas subterrâneas, por isso é que correm verão e inverno. E também temos que manter os ecossistemas dependentes. Temos que satisfazer as necessidades para consumo humano, ter um custo acessível e naturalmente assegurar a questão da boa qualidade da água. O que é que nós estamos a esperar em termos de alterações climáticas e que o projeto Aquifer refere? Nós vamos ter, provavelmente, segundo os padrões da maior parte dos cenários de projeção, uma média semelhante, mas vamos ter um padrão muito diferente, com fenómenos extremos mais fortes. E, portanto, é natural que vamos ter um escoamento superficial pontual maior e, portanto, uma menor recarga em termos globais. O LUNEC também fez vários cenários sobre este aspecto para os planos de gestão de bacia. E depois também vamos ter necessidades diferentes em função do uso das culturas, que vão ter mais necessidade de água face ao clima. O que é que nós achamos como potencial importante? Práticas inovadoras. Portanto, nós temos que fechar o ciclo da água. Já hoje foi falado aqui a questão da reutilização, que é bastante importante. A gestão conjunta das águas superficiais e subterrâneas, o fit to purpose, portanto, utilizar as águas em função da sua necessidade. Não lavar ruas com água potável, nem regar jardins com água potável, quando é possível ter alternativas que sejam sustentáveis e que não constituam risco. A questão da adequação à distância, portanto, toda esta gestão conjunta tem que ter uma série de aspectos em consideração que permitam utilizar, não de forma dicotómica, como aconteceu um pouco no Algarve, em que houve uma utilização que transitou para águas de superfície e muitas vezes não se manteve a possibilidade de fazer a utilização de águas subterrâneas quando era necessário. A questão da economia circular, portanto, reduzir, reutilizar e recuperar tanto a água como a questão da energia. A agricultura sustentável também foi aqui referida, a questão das pontes sítios, portanto, utilizar a água armazenando-a em alturas cheias para depois utilizar quando há excedente. E depois passar aqui para um conceito que já aqui foi falado e que hoje, que o projeto Aquifer também tem este aspecto como um dos seus aspectos principais, que é o manage Aquifer e Chaves, portanto, a gestão da recarga de aquifero através de reutilização. E eu vou apresentar aqui alguns exemplos de trabalho onde nós temos estado desenvolvidos, portanto, nós, necas, águas do Algarve, a terra, águas e recursos hídricos, em projetos europeus, como é o caso deste Mar-Sol, onde tivemos também o apoio da água do Algarve, em que, por exemplo, aqui num rio Receto, localizado na zona do Faro, nós escavámos o leite do rio até cerca de 7 metros, para depois o voltar a encher do material mais permeável do que o que existia aqui e permitir fazer a recarga das águas subterrâneas. Está aqui num esquema às várias bacias, são cerca de 200 metros de bacia, que permite não só diminuir as cheias a jusante, mas também aumentar o recurso hídrico subterrâneo. Isto é um dos exemplos que nós trabalhámos. Um outro exemplo que também aqui foi referido é a questão, por exemplo, das bacias de infiltração e tratamento, em que não é mais de reutilização da água depois de ter um tratamento que permite fazer aumentar os recursos hídricos subterrâneos para depois fazer a sua utilização. Aqui é o caso da Etar de São Marte do Meio de Messines. Ela, neste caso, não está ligada a um sistema aquífero, porque nós estivemos a estudar nestas duas bacias a capacidade de melhoria da qualidade da água e, como estávamos em estudos, naturalmente não fomos comprometer a hipótese de poder haver algum tipo de contaminação. E depois fazer estudos a diferentes escalas. É importante em todos estes aspectos a questão da demonstração. Aqui é um modelo físico que nós temos construído no laboratório, onde estudamos a capacidade de biodegradação e de absorção de diversos tipos de solos, portanto, infraestruturando esta estrutura. Neste caso, está dividido aqui em três seteções. Temos outro projeto que, neste momento, está em curso, em que estamos a estudar exclusivamente no caso português. Portanto, é um projeto que tem duas teses de doutoramento a serem executadas. E, neste caso, estamos a estudar exclusivamente a capacidade por processos naturais de fazer a remoção de contaminantes fitofarmacêuticos das águas residuais tratadas. E passando aqui um pouco nos dois últimos slides para a componente da agricultura, é fundamental a questão de diminuir o risco da contaminação difusa. A zona não saturada do sol, portanto, a diferentes profundidades, tem aqui um conjunto de cápsulas que permite verificar a qualidade do sol a diferentes profundidades, portanto, começando pela água de escorrência, depois para as águas da zona não saturada e, finalmente, para as águas subterrâneas. E eu mostro só aqui um gráfico em que, por exemplo, numa das parcelas que nós tivemos a monitorizar, aos 20, 40 e 60 centímetros, nós vemos a redução no nível de nitratos ao longo das semanas, ainda em teores muito elevados, e eu penso que é a nossa obrigação darmos uma ajuda no sentido de apoiar os agricultores, que muitas vezes não fazem melhor porque não têm informação, e ter uma participação aqui. Um último slide que eu já me estou a alongar e peço desculpa por isso, para fazer aqui um wrap-up do que estive a dizer. Portanto, acho fundamental a integração do conhecimento de hidrogeólogos, engenheiros agrónomos, sociólogos, os agricultores, neste caso, têm um aspecto fundamental, entidades, setoras, associação de regantes, etc. A questão da monitorização em tempo real, portanto, uma das questões do projeto é a causa e efeito. É muito importante os termos de resposta, contarmos com a zona não saturada e eclifos pouco profundos, senão não é possível conseguirmos ter esse feedback em tempo útil. A questão da manutenção das sondas calibradas, eu tenho muitas dúvidas ainda em relação a sondas de nitratos, porque fizemos vários ensaios com pouco match entre as medições das sondas e as medições feitas. e depois aqui a questão que eu já referi do mar, o planeamento do uso do solo, tendo em conta a vulnerabilidade dos eclifos, temos sempre que ter em conta, ser fundamental, termos uma agricultura competitiva e também sustentável, o planeamento de culturas em função de necessidades e não só da vulnerabilidade e dos fertilizantes, e depois o apoio efetivo dos agricultores, que eu acho que é um aspecto fundamental que nós temos que fazer a ponte. E assim, me calmo, muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, professora Tereza Leitão, pela excelente apresentação. Não se preocupe, o tempo teve religiosamente impecável. Temos já connosco o nosso convidado seguinte. Dispensa a apresentação, mas o protocolo se o exige. A FNAR-EG é um ator incontornável no nosso setor e é liderada, portanto, da Federação Nacional de Regantes de Portugal, pelo nome de José Anúncio, a quem eu saúdo e dou o bom dia. Peço já ter o microfone ativado. Sim, senhora, já está ligado, me parece, espera. Muito obrigado. Sim, senhora. Obrigado, bom dia a todos e obrigado por ter o vosso simpático convite que podemos participar neste seminário tão interessante. Pena ser tão concentrado e dar-nos pouco tempo e eu conhecer tão pouco sobre o projeto. Realmente o projeto é muito interessante, quer dizer, mas só conheço o que foi divulgado, mas acho interessantíssimo e poder partilhar este tipo de preocupações que temos, porque realmente é um assunto que nós na agricultura conhecemos muito pouco, a questão dos equíferos. Sabemos porque a nível nacional, portanto, pelo fato certo com os cenários que a Engenharia Leitão apresentou das utilizações, em que, segundo os dados, que eu tinha cerca de 50% da água utilizada em rega será com origem em equíferos, portanto, a restante é em águas superficiais, que bate mais ou menos certo com os números apresentados anteriormente, mas realmente só aqui constata-se logo que há um grande desconhecimento de tudo, portanto, e preocupa bem esse desconhecimento, porque tão depressa ouvimos pessoas a dizerem que estamos a sobreexplorar os equíferos, como no outro dia ouviu um técnico dizer que o senhor não havia problemas nenhum nos equíferos, portanto, equíferos, certo? Equíferos, não é? O que não havia problemas nenhum, nós nem sabemos dizer o equífero, portanto, que é a nossa preocupação. Mas, portanto, realmente há uma falta de conhecimento de tudo o que se passa. Temos conhecimento, concretamente, quando é os períodos de século, quando nós nos preocupamos com estas questões, não é agora durante os períodos em que chove, durante os períodos de século, temos aqueles mapas em que nos aparecem a evolução dos equíferos. E, realmente, isto é muito preocupante, quando a agricultura, 50%, depende dessas áreas, estamos a falar das regiões, especialmente das regiões mais do sul, mais do sul, se calhar desde o Vogo e Mondeiro, já que são pessoas que têm mais importância a nível agrícola, e são essas que preocupam. E nisto o estudo é muito interessante, acho que é muito interessante estudar estas questões todas. Primeiro, o monitorizar, e temos acesso à monitorização do que é que se passa a nível de quantidade. Obviamente que a nível da qualidade de águas é fundamental, porque, como vimos, temos que evoluir e ver de que maneira é que podemos explorar. Acho que todos estamos a falar da mesma coisa, que os equipos são um recurso, e como recurso devem ser utilizados também. Portanto, não pensamos muito que devem ser tarde reservados, apesar de que, eu acho que o trabalho que temos que fazer a nível da agricultura será utilizar preferencialmente a água superficial. Portanto, felizmente em Portugal, Espanha se calhar não será a mesma situação, mas felizmente em Portugal temos muita disponibilidade de água. Portanto, vivemos num país em que a gente apenas aproveita 20% do potencial dos recursos que temos. Portanto, dos quais metade superficial a nível agrícola, metade superficial e metade dos equipos. Mas temos que fazer alguma coisa nesse sentido. Nós não podemos ter uma bacia como a bacia do Tejo em que só aproveitamos 20% do total que passa no rio Tejo. Portanto, não temos capacidade de armazenagem. E depois vamos, vimos os problemas que temos todos os anos e este ano o que passou, vimos esse caso dos problemas de poluição que tivemos no Tejo e depois vamos nos queixar que Espanha é que nos tem que dar água. Portanto, nós também não reservamos a água que temos cá. Portanto, temos muita capacidade. Acho que se pode fazer muito. Gostei muito também da ideia que têm apresentada da recarga do arquivos, que parece que é um problema que é tabu, não se fala. Pelo menos eu cá em Portugal nunca tinha ouvido falar e acho muito interessante que se estude essa solução. Pode ser uma maneira de conseguirmos armazenar a água. Portanto, há uma série de questões que este projeto traz aqui para cima da mesa que acho que é de uma oportunidade única e importantíssimos. De resto, a nível da agricultura, os agricultores têm feito o seu trabalho, a sua evolução. Eu recordo que ainda agora no outro dia, numa apresentação que preparámos, em que vimos que o aumento da eficiência tem sido extraordinário nos últimos anos. Já vimos há bocadinho também uma fotografia de uma agricultura em que estava ali com a regra e com a água. Portanto, se em 1999 78% da regra era feita por gravidade e só 22% com sistemas pressurizados e mais eficientes, em 2016 já só 25% da área é carregada por gravidade. E assim temos aqui o arroz, ainda baixa bastante. Portanto, quer dizer que estamos ao nível dos melhores países do mundo, a nível da eficiência de utilização da água, da quantidade da água, obviamente que mais se poderá fazer a nível da qualidade ou de como é que poderemos ter menos impacto. Portanto, todos temos conscientes que a regra é uma necessidade, portanto, nós nestes países militerrânicos temos que regar, senão não conseguimos produzir. Também é importante produzirmos, porque também temos que nos alimentar. Mas do lado da agricultura tem sido feita uma evolução grande, portanto, quer na quebra dos consumos, quer da maneira como se rega. Mas reconhecemos que há muita falta de informação e muita falta de formação mesmo ao nível dos agricultores. E é importante este tipo de projetos para nos alertar para os problemas que às vezes o agricultor julga que não está a fazer mal nenhum, porque o papel dele é só produzir, mas mais se poderia fazer. E eu aí, e para não me alongar muito mais neste tema, portanto, nós temos, obviamente, relativamente à quantidade de água armazenada, apresentámos o ano passado uma estratégia nacional para o radio em Portugal, estará disponível no nosso site para quem esteja interessado a aprofundar, mas daí eu retirava uma situação importante que seria a questão, os programas, a questão da tecnologia, não é, que é, e da formação, mas principalmente na questão da certificação. Acho que está na altura de os agricultores serem certificados de modo a terem outro tipo de conhecimento e conseguir utilizar os recursos de uma maneira mais racional e até evitar outro tipo de problemas que às vezes advenem daí. Portanto, eu daí deixava a importância, portanto, não tenho muito mais para falar, portanto, fiquei muito curioso de saber os resultados que os grupos de trabalho, à medida que forem avançando e os fundos divulgando, acho que há situações muito interessantes, mas se calhar reservava um bocadinho para depois para falar mais sobre isso. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pelos seus comentários e contributos. Temos, finalmente, connosco neste painel, a Engenheira Susana Fernandes, que lidera a ARH Tejo, portanto, a entidade integrada no universo da Agência Portuguesa do Ambiente, que irá partilhar a sua tela connosco, porque tem aqui um PowerPoint para nós. A Engenheira Susana Fernandes, está-nos a ouvir? Sim, sim. Muito obrigada. Bom dia. Vamos a isso, então. Bom dia. Funcionou bem o modo de apresentação. Vamos lá ver se continua a funcionar bem. Estão a ver já? Ainda não. Tenho que colocar em modo de apresentação. Ali naquela telazinha. Ainda não. Exato. Demora. Pois, isto de facto... É melhor voltar ao modo de iniciar. Agora sim. Agora sim. Muito bem. Finalmente. Ok. Pronto. Muito obrigada. Bom dia a todas. É um prazer estar aqui. Muito agradeço ao convite que o Engenheiro Moura Campos endereçou à ARH do Tejo, à Agência Portuguesa do Ambiente, para participar nesta sessão. Muito obrigada. Foi com muito agrado que ouvi todas as apresentações e muito, 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 muito contente fico com este trabalho que está a ser desenvolvido. Fazer então aqui... Eu tenho aqui uma apresentação que tenho receio que seja um pouco extensa. Vou tentar ter a maior brevidade para a conseguir fazer. Então, relativamente à escassez de água, para caracterizar a escassez de água, tanto, faço aos recursos disponíveis com a qualidade adequada, faço aos que seriam suficientes para atender às necessidades do uso, fazer aqui a gestão entre a disponibilidade e a necessidade. Essa escassez de água pode ser caracterizada, ali, respeito, não apenas das quantidades necessárias para os usos sociais, ambientais e económicos da água, como abrange também as questões de qualidade da água, uma vez que a sua deterioração pode inviolizar os usos mais exigentes. Resulta a escassez de dois mecanismos distintos, a escassez física e a escassez económica. Resultam... Portanto, os problemas de escassez resultam, essencialmente, do desequilíbrio entre as disponibilidades e a este balanço entre a disponibilidade e o uso que tem que ser muito bem gerida e também, na vez, uma falta de articulação dos planos setoriais com a diplomática da água, sendo que, de facto, a limitação das disponibilidades existentes pode ser agravada pelos fenómenos extremos no contexto de alterações climáticas. Para caracterizar a escassez de água, adotou-se o método Water Exploitation Index Plus, que foi considerado, tendo em consideração, os seguintes dados de base. Por um lado, os equipamentos médios anuais em regime natural, associados ao percentil 50% e também a recarga de aquifros, a partir dos quais se estimou os recursos síticos subterrâneos disponíveis. E, por outro lado, as necessidades, aos volumes captados, aos volumes de retorno associados aos setores públicos, aos setores do abastecimento público, ao setor agrícola, ao setor pecuário, da indústria e também do turismo. De referir que o Water Exploitation Index apresenta à escala da região hidrográfica do TG-Oeste diferenças a nível regional, decorrentes da distribuição das disponibilidades hídricas naturais. Estou bem partilhar convosco que, no âmbito do terceiro ciclo de planeamento, a APA promoveu, portanto está a decorrer um estudo, coordenado pelo professor Rodrigo Oliveira, para o cálculo por massa de água das disponibilidades hídricas atuais e também a cenário de alterações climáticas, estudo esse que nos servirá de base para o planeamento sectorial. Porque, como há pouco disse o professor Saldanha Martes, para mim é sempre uma fonte de referência e de inspiração, só de facto aquilo que conhecemos podemos gerir. E é essencial o conhecimento rigoroso dos consumos e das disponibilidades que temos. A Diretiva Quadro da Água, transporta para a Ordem Jurídica Nacional, transposta para a Ordem Jurídica Nacional pela lei da água, define os seguintes objetivos ambientais, para as massas de água subterrâneas. Por um lado, atingir do bom estado quantitativo e também o bom estado químico das massas de água subterrâneas, considerando o cumprimento dos objetivos específicos das zonas protegidas. Sendo zonas protegidas as zonas vulneráveis, definidas pelo Diretivo Nitratos, e também as zonas de captação de água para o consumo humano, referindo aqui a importância da definição dos períodos de proteção que importa implementar nestas captações de água para o consumo humano. Ainda relativamente ao estado, à avaliação do estado das massas de água subterrâneas, aplicamos o princípio do one-out ou out, ou seja, em que o estado é dado pelo pior dos dois cenários, um estado químico medíocre, embora um estado quantitativo bom, o estado global é avaliado por um estado medíocre, portanto o princípio do one-out ou out. Relativamente, continuando na avaliação do estado quantitativo das massas de água, o bom estado quantitativo resulta do nível de água subterrânea, quando os recursos subterrâneos disponíveis não são ultrapassados pela taxa média de captação a longo prazo, e também não colocam em causa os objetivos ambientais da massa de água que estão associados, não provocando dessa forma, dando significativos nos ecossistemas terrestres diretamente. Para a avaliação desse estado quantitativo, importa então ter informação sobre a recarga, os níveis de recarga no aquífero, dados exatos relativamente às situações, dados de monitorização e também os dados obtidos pelos testes apropriados relativos ao balanço de água. Importa, de facto, quantificar o volume de água extraída para os diversos fins em cada massa de água. E se, relativamente ao investimento público e à indústria, nós temos volumes, o reporte de autocontrolo com volumes medidos, já relativamente à agricultura, muitas das utilizações não são ainda reportados os resultados do autocontrolo. E, portanto, importa aqui referir que os volumes utilizados pela agricultura resultam muitas vezes que estimatizam. E é este paradigma, ou esta situação, que temos que alterar. Os novos títulos de utilização que emitimos já pressupõem a instalação de caudalímetros e importa, de facto, que todos os utilizadores reportem os valores do autocontrolo, porque, mais uma vez repetindo, só aquilo que conhecemos com rigor conseguimos gerir também com rigor. A rede de monitorização da piezometria utilizada para avaliar o estado quantitativo é constituída por 146 estações, distribuídas por todas as massas de água da região geográfica, ou seja, pelas 22 massas de água subterrâneas. O objetivo desta rede é efetuar medições mensais do nível da água, de modo a obter a superfície piezométrica da rede de cada massa de água e também avaliar a evolução dos níveis piezométricos ao longo do tempo. Aqui, nesta figura, ou neste slide, podemos ver os resultados obtidos com o funcionamento dessa mesma rede de monitorização da piezometria. Neste caso, utilizamos como exemplo a massa de água bacia do teste SAD de margem esquerda. Podemos identificar eventuais tendências de decréscimo de descida dos níveis piezométricos e avaliar a sua evolução temporal nos gráficos do lado esquerdo, assim como obter a representação da superfície piezométrica da massa de água na figura do lado direito. Aqui os testes que também há pouco falei, os testes do balanço de água, que nos diz que a extração média anual a longo prazo, portanto, para atingir a massa de água, estar de acordo com o estado quantitativo bom para este teste, a extração média anual a longo prazo tem que ser inferior a 90% à recarga a longo prazo. Relativamente ao estado quantitativo, ainda relativamente ao estado quantitativo na avaliação do estado no âmbito do terceiro ciclo de planeamento, que já foi realizada a avaliação interescalar do estado das maçãs de água subterrâneas e também no que respeita ainda à quantidade, observa-se uma deterioração do estado quantitativo, o que de facto nos preocupa, faça os resultados obtidos no segundo ciclo de planeamento. Aqui verifica-se de facto uma tendência de cita dos níveis presométricos nestas 5 massas de água aqui representadas. E é de facto algo que nos preocupa e que temos que pensar muito bem nas medidas que temos que impor ao nível do licenciamento, especificamente nesta situação. O bom estado químico das maçãs de água subterrâneas, para avaliação do bom estado químico, são cumpridas as normas de qualidade ambiental, estabelecidas na diretiva filha das águas subterrâneas, que transportam... Está sem som, está sem som, tem que ativar. A senhora Fernandes, o seu microfone desligou-se... Já está? Tudo bem. Já está? Peço desculpa, algo aqui aconteceu. Portanto, aqui relativamente todas as massas de água cumprem ou não as normas e os lineares. Se não, temos que fazer e partir para a investigação, para os testes apropriados. Se sim, de facto, no período de análise em causa, o atingimento do bom estado químico. A monitorização da qualidade das águas subterrâneas é assegurada através da rede instalada em todas as massas de água da região hidrográfica, num total de 173 estações de monitorização. Os resultados obtidos com esta rede de monitorização suportam a avaliação do estado químico das massas de água subterrâneas, sendo analisado um conjunto vasto de parâmetros, avaliados semestralmente, nomeadamente parâmetros fisico-químicos, gerais, microbiológicos, metais, pesticidas, compostos orgânicos de lácteos e também hidrocarbúrbidos. À semelhança do que foi apresentado para a piezometria, aqui podemos ver também os resultados obtidos na rede de monitorização da qualidade da água. Também, tendo como exemplo a massa de água vacia do telho de sábado, margem esquerda, os dados de monitorização obtidos permitem classificar anualmente a qualidade da água e analisar a sua evolução temporal, com os gráficos da esquerda, e obter também a representação espacial dos valores de vários parâmetros. Neste caso aqui, na figura da direita, vemos um mapa com os valores de médios nitráticos em 2019. Apenas referi que toda esta informação é de livre acesso e está disponível na nossa página da Agência Portuguesa do Ambiente no seu livro. Relativamente ao estado químico, a avaliação intercalar realizada também evidenciou, à semelhança do que aconteceu com o estado quantitativo, também evidenciou uma deterioração da qualidade da água, face aos valores obtidos no segundo ciclo de planeamento, sendo que esta avaliação identificou oito massas de água com um estado medíocre, essencialmente devido a concentrações elevadas de fósforo total, azotamíacal e também a pesticidas. Portanto, mais uma situação que nos preocupa e que tem que preocupar, de facto, a todos. Face à situação, o licenciamento de novas captações deverá, de facto, atender à disponibilidade e à sustentabilidade das utilizações destes tempos, bem como ao estado quantitativo e qualitativo da massa de água. É, de facto, necessário fazer um balanço e termos muito bem presentes todas estas situações. Ou seja, para licenciarmos temos que conhecer com rigor as pressões existentes, temos que avaliar os impactos e definir as condições de utilização, promovendo o seu desenvolvimento sustentável. E, para isso, precisamos planear, ou seja, definir estratégias de gestão e medidas que permitam atingir o bom estado das massas de água. Precisamos, essencialmente, monitorizar, porque, para conhecer as pressões e o uso associado aos mesmos, precisamos de monitorizar e, depois, precisamos agir e implementar as medidas e as estratégias de gestão dos recursos idénicos. É, de facto, importante, muito importante a tarefa e a atividade do licenciamento. É o licenciamento que nos permite gerir os recursos hídricos e tornar, também, mais responsáveis os utilizadores. Daí que, de facto, além de outras situações, a medição dos volumes de água captados e o repórter de autocontrole ser importantíssimo, temos que ter em conta que o licenciamento de novas utilizações tem que ser compatível com as já existentes e, para com isso permitirmos, de facto, compatibilizar as necessidades setoriais com as necessidades hídricas existentes. E, isto, de facto, constitui um duplo desafio na gestão da água. Mas este duplo desafio passa por assegurar a eficiência na oferta e incentivar, como o Engenho Anúcio também referiu, incentivar a eficiência na procura. Quase um último slide, ainda referente à importância do licenciamento. De facto, nas autorizações, olhamos para os usos, para o estado da massa d'água, para o impacto que esta nova autorização pode ter na massa d'água. É necessário ter em análise os volumes atribuídos, quais os parâmetros críticos que estão em análise e avaliar, no final, a sustentabilidade da captação. De facto, podemos garantir que não há afetação e que consegue-se proteger a massa d'água? Então, sim, estamos em condições de atribuir este novo título. Se não, se ainda não é impossível garantir a proteção da massa d'água, poderemos ter que rever, inclusive, outros títulos já em vigor na massa d'água e redefinir os volumes atribuídos anteriormente. Um último slide. Para dar nota que está em elaboração o terceiro ciclo do PGRH, que deverá estar concluída em final de 2021. Neste momento, está em curso a elaboração do projeto do PGRH, incluindo o respectivo programa de medidas, com uma posterior fase de consulta pública de seis meses, para o qual peço a vossa participação ativa. E termino aqui a minha apresentação. Muito obrigada. E peço desculpa se excedi um bocadinho. Muito obrigado, Sra. Engenheira. Muito bem. Tenho já aqui duas manifestações de interesse. Ainda não sofrerá tempo para abrir, digamos, o debate ao amplo universo de participantes. Mas passaria desde já a palavra à Engenheira Inês Matos, da Águas de Riva Tejo. Penso que fica melhor de viva voz colocada à sua questão. Engenheiro Inês Matos, está a nos ouvir? Ligar o micro, Inês. E depois, vou já avisando, passarei a palavra à Engenheira Vera Noronha. Ok? Mas vamos começar com a Engenheira Inês Matos. Inês, tens que ativar o microfone. Ok. Ok. Já está? Já me ouve? Já. Eu tenho só uma questão para a Engenheira Susana Fernandes, que é um bocadinho, é uma hipótese que se põe. Não tendo à APA um conhecimento rigoroso das extrações de águas subterrâneas para uso na agricultura, porque não são, de facto, transmitidas pelos agricultores, aquele índice de escassez que está considerado como reduzido para esta zona do país, eu estou a falar do Ribatejo, do Aquifrutejo Sago, poderá ser alterado, se vocês tiverem esse conhecimento. Ou seja, aquilo que está a ser considerado para o índice de escassez neste momento não tem em conta as reais extrações. portanto, uma escassez reduzida, mas com uma margem de erro se calhar considerada, não? É uma questão. Muito bem. Muito obrigada. De facto, existem bastantes situações, ou existem algumas situações, em que o volume de água considerado é feito por estimativa, porque não temos o reporte desses valores reais, e temo que, e isto é uma opinião pessoal, mas também de acordo com o conhecimento específico que vamos tendo, quando tivermos de facto um valor, ou quando tivermos de facto um conhecimento do valor real extraído, possivelmente este índice ainda será mais agravado. Muito obrigado. Vera Noronha, da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Se quiser ativar o seu microfone. Vera Noronha. Se não, eu vou ler aqui a questão dela. Gostaria de saber a opinião da Engenheira Susana Fernandes, da Regatejo, tendo em conta as porcentagens de água subterrânea utilizada para a rega e consumo humano, não há uma estratégia errada de políticas públicas? Ou seja, não deveria ser exatamente ao contrário privilegiar a origem superficial para a rega e a origem subterrânea para consumo humano? Ora, aqui está uma questão provocatória. E vou já avisando que a seguir vou passar a palavra ao Engenheiro Jorge Frois. Muito bem. Tem que ser analisado caso a caso, tem que ser analisado de acordo com as disponibilidades que existem em cada região, em cada massa de água. Muito bem. Engenheiro Jorge Frois, estamos a ouvir? E ainda convém também referir, também dando nota, à questão colocada pela Engenheira Inês Mateus, salvo erro, das Águas do Rio Batejo. Inês Mateus. Inês Mateus, pede desculpa. Que na revisão do terceiro ciclo de planeamento estamos a tentar melhorar o inventário. E em prova disso há também o estudo do professor Rodrigo, que eu referi logo no início da apresentação. Portanto, é de facto este o nosso objetivo, melhorar cada vez mais a informação que temos relativamente aos consumos associados a cada massa de água. Ok. Engenheiro Jorge Frois, já conseguiu ativar o microfone? Bem, então vou ler a questão dele. Os estudos já efetuados no âmbito do projeto Tejo para os consumos agrícolas subterrâneos no baixo Tejo apontam para um sobredimensionamento dos números apontados, o acrónimo é longo, PGRTO, portanto Plano de Gestão de Recursos Hídricos, Tejo e qualquer coisa. E os reais superiores a 30%. O mesmo acontece, agora ao contrário, com os retornos. Era muito importante estudar devidamente estes números. Bem, esta é uma questão claramente específica. Não sei se quero comentar. E vou já avisando que hoje vou passar a palavra ao engenheiro Ricardo Vasco. Eu não percebi exatamente a questão, Pedro. Peço desculpa, eu só agora que tenho som posso intervir? Com certeza. Bom dia. Estavam sem som, daí... Portanto, o projeto Tejo, que eu faço parte da equipa do projeto Tejo, os estudos que fizemos baseados em agricultores, digamos, estudos reais, não são muitos, estatisticamente não são corretos, mas os números apontam que quando nós vamos ao Plano de Gestão de Bacia, que foi calculado um bocado com as necessidades por hectare e as áreas, o produto disse que há um número de águas subterrâneas, o mesmo acontece com as águas superciais, nós vamos falar só de águas subterrâneas, portanto que é um cálculo muito indireto. E depois quando nós passamos para o terreno, e eu dou muito com os agricultores, os consumos de água costumam ser inferiores ao que consta do plano. Além disso, o plano de 2016, ainda bem que já incluiu um quadro com os retornos, portanto os planos anteriores não incluíam, e o retorno também acho que está, digamos, mal estudado, ou seja, são números muito teóricos. Era muito importante para toda a gente, seja o projeto Tejo, seja quem for, ter números reais sobre o que é captado a nível subterrâneo. É verdade, já existe a legislação que obriga a que os furos, digamos, tenham um computador, mas isto devia ser mais, digamos, fomentado, com mais, digamos, há várias maneiras, em termos legais e em termos de acesso aos subsídios para aí fora, fomentado a esses contadores. Mas é muito importante também saber os retornos, porque uma pessoa que tira de uma captação subterrânea ou um pivô à água, depois a própria, então no Tejo há uma grande capacidade de infiltração, uma parte da água volta-se a infiltrar, e os retornos que constam dos planos de bacia são muito reduzidos em relação ao que eu considero que é a realidade, eu e a pessoa que trabalha nesta área. Portanto, era só para levantar a questão de, já levantada anteriormente por outras pessoas, que era muito importante ver números reais, quer das captações subterrâneas, quer dos retornos subterrâneos. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, a engenheira Susana quer comentar? Sem dúvida. Só corrobrar que, de facto, é importantíssimo, que é importantíssimo, de facto, essa monitorização. Só que uma monitorização é eficaz e precisa, temos o real conhecimento da situação. Para isso, importa que todos os utilizadores, inclusive a agricultura, reporte os valores de água captados. Para isso tem que ser medida também, não é? Claro. Sim, senhor. Portanto, agora tínhamos aqui também uma questão, barra, comentário de Ricardo Vasco. Não sei se o Ricardo quererá colocar também a deixar este comentário de viva voz. Não? Ok. Então, tínhamos aqui também uma questão da engenheira Margarida Sousa, das Águas do Ribatejo. Não sei se ela quiser também ativar o micro e colocar diretamente a questão. Penso que é também aqui para a engenheira Susana. Não posso ativar o micro. Só um segundo, tanto ela diz que não pode ativar o micro. Eu vou pedir para ela. Ativar o som agora. Já está. Já está. Olá, bom dia a todos. É como tu hoje que vejo a Águas do Ribatejo a participar num projeto deste género, dada a importância que as águas subterrâneas têm para a nossa empresa e para o panorama nacional geral. A minha questão, e é direcionada à engenheira Susana Rodrigues, tem a ver agora com as novas previsões a nível do controle de qualidade da água para o consumo humano e aquilo que está previsto desenvolver ao nível da nova diretiva e mais concretamente com a questão das avaliações de risco que devem ser desempenhadas desde as horas de captação até à torneira do consumidor. O conhecimento que eu tenho dos PGRHs são, acima de tudo, ferramentas de gestão baseadas na caracterização tanto quantitativa como qualitativa e a minha questão passa apenas por perceber se esta próxima fase de planeamento dos PGRHs já vai ter em conta estas necessidades relacionadas com as avaliações de risco já que nas áreas de captação e naquilo que tudo tem a ver com as bacias, presumo-se que será uma responsabilidade a recair sobre a APA e sobre as regiões de administração, sobre as administrações de regiões hidrográficas. Obrigada. Muito bem. Sim, posso? Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada também, Margarida Souza. De facto, o plano de gestão da região hidrográfica é essencialmente um instrumento de gestão que nos permite gerir da melhor forma a região hidrográfica. Relativamente à questão da avaliação de risco, é feita uma avaliação de risco no caso de não cumprir o bom estado, quer quantitativo, quer qualitativo, e são definidas medidas que garantam o atingir desse bom estado, quer quantitativo, quer qualitativo, no caso do quantitativo, que poderão passar, por exemplo, pela restrição de consumos. Muito bem. Eu estou aqui a tentar dar voz também à engenheira Vera Noronha, espero que ela agora já consiga utilizar o seu microfone. Mas permitir-me a fazer aqui só um parênteses. Nós temos preparado que a nossa parceria portuguesa para a água fazer o seguinte, que é, antes de mais, agradecer a todos os participantes e a todos os oradores estarem connosco nesta sessão de manhã, que a partir deste momento podemos considerar formalmente encerrada. Agora, como estamos num país livre, somos aqui um grupo de mais de 100 pessoas que está a interagir via Zoom. E, portanto, como nestas coisas, amigo não empata amigo, quem tiver outro compromisso e tiver que se ir ausentando votos de continuação de uma boa semana, eu pedirei a alguns dos nossos oradores um bocadinho mais de paciência, se puderem ainda, eu já vi aqui a engenheira Susana Fernandes, muito foco das questões colocadas, mas se quiserem também colocar alguma questão a algum dos outros oradores, por favor, sinalizem, para que eles tenham uma percepção em termos de gestão da sua agenda, mas, portanto, por todos os efeitos, os trabalhos, com o nosso agradecimento, estão formalmente concluídos e espero que a engenheira Vera Noronha já consiga utilizar o seu microfone. Obrigada. Não querendo insistir na questão que levantei à engenheira Susana, provavelmente não sei se me fiz entender, a questão é, obviamente, há situações e situações, mas a verdade é que não tem havido investimento em termos de proporcionar aos agricultores o acesso à água através de regadio e, portanto, provavelmente estarão, do meu ponto de vista, a recorrer a recursos subterrâneos de boa qualidade, eu estou a falar da região que eu conheço, que é a região do Ribatejo, de necessidades de menor tratamento, quando essa água poderia ser utilizada para consumo humano e está, grandemente, a ser utilizada para o consumo humano, como temos aí a engenheira Margarida Souza, que ainda está a ver, a quem também cumprimento, e que, portanto, como a águas do Ribatejo disse, utiliza grandemente a água subterrânea. E é essa água que eu acho que devia ser bastante preservada, podendo ser utilizada água superficial para a rega, que é um recurso menos exigente. A minha questão era só esta, não tinha propriamente nada de provocatório, era uma questão que eu acho que, em termos de políticas públicas, é preciso investir no regadio, porque os agricultores só não utilizam porque não têm como utilizar. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, se me permite. A nível de proteção dos recursos hídricos, convinha também aqui referir que uma outra origem de água para a rega seria, os agricultores começarem também a pensar na reutilização de água, ou seja, a rega de água a partir das de hectares como uma nova fonte de rega alternativa, quer a água subterrânea, quer a água superficiais. Essa, sim, é uma forma de cautelarmos e de preservarmos os recursos que temos. Temos aqui a colega do engenheiro José Núncio, a engenheira Karina Arranja, a diretora executiva da FUNAREG. Bom dia, Karina, como está? Consegue ativar o microfone? Eu já estive a ler a pergunta da engenheira Karina, se quiser que eu responda. Então? Não sei se a engenheira Karina quer... Eu não conseguia ativar, dizia que tinha sido... Ah, ok. Mas já está, ultrapassado. Em primeiro lugar, parabéns pelo projeto e felicito todos os oradores. A minha questão era para a engenheira Susana Fernandes. Bom dia. Em relação aos futuros planos de gestão de região geográfica e à avaliação das suas disponibilidades em cenários de alterações climáticas, nós temos acompanhado um estudo que está a ser realizado a pedido da APA e o seu efeito é apenas estudado ao nível das águas superficiais. A minha pergunta vai em que sentido é que nos próximos planos de gestão o que é que está a pensar ao nível das águas subterrâneas? Bom dia, Karina. Muito obrigada. Em termos de efeitos de alterações climáticas, sabe que não? Ok, obrigada. Obrigada, Karina. Não é assim. O estudo do professor Rodrigo Oliveira, também, além de estudar as disponibilidades e os consumos associados às águas superficiais e também a cenário atual e a cenário de alterações climáticas, esse estudo é tão bem estendido às águas subterrâneas. Ok. Muito bem. Obrigado pelo esclarecimento. Temos aqui a engenheira Brio Verde Coelho, da Águas do Algarve. Agora, se tiver um microfone. Lido Rosário. Enquanto ela ativa, vou ler aqui a questão dela, que é voltando à questão da engenheira Margarida. Desculpe, já consegui. Eu não estava a conseguir, estava a tentar, mas não estava a conseguir, por qualquer razão. Pronto, a questão que foi muito bem colocada pela engenheira Margarida Souza, eu voltava a ela, que é como é que vai ser garantida a articulação entre a nova diretiva das águas de consumo, que acabou de ser publicada agora em janeiro, e os PGRHs, porque a diretiva, não sei se já teve acesso à nova diretiva das águas de consumo, mas ela exige mesmo uma ligação entre as águas de origem e a melhorização das águas de origem, uma avaliação de risco, que ainda enfia o uso que é o consumo, não é? Nós aqui nas Águas do Algarve, por exemplo, temos dois planos totalmente separados. Temos os planos das águas subterrâneas e depois temos os planos das águas de consumo. E eles não estão articulados. E eu acho que isso era uma coisa muito importante fazer no futuro, nomeadamente para dar resposta a esta nova diretiva das águas de consumo. Obrigada. Ok. Muito obrigado. A diretiva das águas de consumo é aplicada para a água na torneira, não é? Portanto, enquanto a diretiva do quadro da água, a qualidade da água no origem, que de facto é a nossa, 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 como será? Sim. Relativamente, esta diretiva que falou, esta diretiva, que será nova, que será recente, da... Isto é uma questão muito de pormenor para discutir. Terá sentido que seria posicionado no futuro, mas de facto é uma diretiva direcionada para a água de consumo, ou seja, para a água, para a torneira do utilizador. Não sei se percebi muito bem a sua... Sim, esta é pela primeira vez, a diretiva das águas de consumo exige uma avaliação de risco das próprias origens e exige que haja um plano que abranja as origens. E o que eu estou a tentar comunicar é que deveria haver uma articulação entre os PGRHs e estas necessidades que vêm agora da diretiva das águas de consumo. É só isso, é só para terem isso em consideração, uma vez que é uma novidade dentro das águas de consumo, certo? Sim, exatamente, sim. Haverá, tenho indicação de que não é exatamente a minha área de atuação, mas sim, haverá essa ligação. Obrigada. Muito bem. Temos aqui um comentário da engenheira Cristina Martinho. Cristina, bom dia. Quer ativar o microfone? É relativo à situação que a senhora Rosário já referiu, que a nova diretiva vem lhes ver a avaliação de risco e a descante risco das bacias de consumo por pontos de captação de águas destinadas ao consumo humano. Muito bem. Passamos então ao Manuel Oliveira. Não estou a ver aqui a entidade da filiação. Não sei se consegue ativar o microfone. É de um necres, vamos. É isso. Engenheira Manuel Oliveira, bom dia. Bom dia. Estão a me ouvir? Sim, sim. Bom dia. Muito obrigado por me dar aqui a hipótese por esta questão. A engenheira Susana Fernandes fez aqui, apresentou aqueles mapas do estado químico e do estado quantitativo das águas subterrâneas dos sistemas aquivos, que chamou a atenção por uma situação. Portanto, quer dizer que essas massas de água que apresentam deterioração do estado vão ser todas classificadas como mau estado e, portanto, mau estado quantitativo e químico e, se esse for o caso, então quais são as medidas que estão a ser pensadas para cumprir os objetivos de cumprimento do bom estado químico e quantitativo. Porque nós, ao longo do tempo, a tendência era, neste ciclo de planeamento, portanto, desde quando começou, portanto, quando foi implementada esta lei da água, seis em seis anos, o estado das massas de água ido melhorando o seu estado e o que agora se está aqui a verificar é que está a acontecer o contrário e, portanto, quais são as medidas que estão a ser pensadas. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Sim, de facto, verificam-se naquelas massas do Número, ao nível da região geográfica do Tejo Oeste, a deterioração do estado, quer quantitativo, quer químico, de várias massas de água que foram identificadas nos slides e, de facto, serão classificadas com estado quantitativo e qualitativo medíocre. Relativamente às medidas, ainda não estão definidas, estamos a pensar nelas. Contamos também com os vossos contributos no âmbito da consulta pública do PGRH, que eu pelei ainda há pouco, mas, certamente, serão adotadas medidas que visem o atingir do bom estado, quer quantitativo, quer qualitativo. Muito bem. Temos aqui a engenheira Judite Fernandes, do Laboratório Nacional de Engenharia em Geologia. A engenheira Judite Fernandes, consegue ativar o seu microfone? Se não, eu vou ler aqui a sua questão. Judite Fernandes do Laboratório Nacional de Engenharia. Eu penso que já me ouve, hein? Perfeitamente. Pronto, eu só queria saber o seguinte, é que o que nós temos notado nestes estudos sobre as águas subterrâneas é que, recorrentemente, são trabalhadas bases de dados, quer dizer, que já existem, não é? E, portanto, todos os estudos que se vão sucedendo trabalham exatamente sobre os mesmos dados. E, portanto, assim não conseguimos chegar a lado nenhum. A minha questão é, este trabalho que vai ser dado a fazer, portanto, ou que já está a decorrer com o ISD, prevê inventário de pontos d'água e inventários de volumes extraídos, ou vai novamente trabalhar sobre as mesmas bases de dados que já são, enfim, comumente trabalhadas. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. O estudo já está a ser desenvolvido e nós fornecemos ao professor Rodrigo Oliveira os dados da nossa própria monitorização. Portanto, todos os dados que nós temos da monitorização, quer quantitativa, quer do reporte quantitativo, relativamente ao autocontrolo. Pronto, mas os novos, peço desculpa só para ficar um pouco mais esclarecida, mas quer dizer, o inventário de pontos d'água no terreno, traduzindo a realidade de, enfim, furos ilegais, de volumes extraídos, etc., quer dizer, isso não está previsto neste trabalho, não é? Portanto, são os dados que a RH possui, do seu inventário. É assim? Os dados da monitorização e dos inventários e das captações existentes. Pois. Pronto, portanto, continuamos a não, digamos, a não fazer os levantamentos no campo, não é? Sobre aquilo que está realmente a ser explorado. Foram revirtes, não é? Porque o PGR dá, não é? Agora, de facto, se não tivermos reporte de autocontrolo por parte dos utilizadores, não é? Com adição de volumes reais, terão que ser utilizadas as estimativas. E, no âmbito das nossas ações de fiscalização, que implementamos no terreno também, em parceria com outras entidades, nomeadamente a GNR e a nossa própria equipa de vigilantes e de fiscalização, tentamos, sempre que conseguimos, apurar infrações e agir sobre as mesmas. Estamos, de facto, estamos empenhados. Temos um plano de fiscalização bastante exigente, com o objetivo de, de facto, de, no terreiro, conseguirmos detectar situações ilegais e que, dessa forma, consigamos otimizar todas estas bases de dados. Obrigada. Muito obrigado. Muito bem. Temos aqui... Ok. João, acho que temos aqui já muita matéria-prima para trabalharmos. Temos também gerir aqui um bocadinho. Tínhamos previsto aqui, no máximo, até ao meio-dia e maia. Portanto, penso que... Sim, eu penso que estamos a aproximar-nos da hora de almoço. Eu também não tenho aqui mais manifestações de interesse, portanto, vamos contar até três muito devagar, um, dois, três. E, portanto, meus caros, muito obrigado, mais uma vez, em primeiro lugar, aos nossos oradores, pela sua gentil disponibilidade e interesse em estarem connosco. Merci beaucoup, Pierre. Muchas gracias, José Luiz. E agradecer também aqui a todos os participantes, acima de tudo, e aos meus colegas, a professora Cláudia Cordovil, a engenheira Carmen Ribeiro e ao Miguel. E desejar a todos, então, uma boa continuação de uma excelente semana de trabalho. O Miguel partilhou aqui também os links para canais comunicacionais do projeto, designadamente sites e redes sociais. E, portanto, até uma próxima iniciativa no âmbito do projeto Aquifera. E até breve, então. Muito obrigado a todos, então. Obrigado a todos.